De um lado um anjo me disse pra ser leal As minhas metas de vida Sem me preocupar com o mal E minhas feridas Por outro lado um demônio me veio E me convenceu De que o tempo espera Se eu for um malandro E postergar o que a vida me deu Sonhos e luzes na contramão E eu no meio dessa confusão Me partam ao meio e decidam as partes que querem de mim E o que sobrar no fim será o verdadeiro eu E o que sobrar no fim será o verdadeiro eu Os restos de mim serei eu Os cacos, os trapos serei eu Me partam ao meio e decidam as partes que querem de mim E o que sobrar no fim será o verdadeiro eu Me partam ao meio e decidam as partes que querem de mim E o que sobrar no fim será o verdadeiro eu Os cacos de mim serei eu Os cacos de mim serei eu E as partes que querem de mim